Salmo 7 Lamentação de Davi, que cantou em honra do Senhor, por causa de Cus, o Benjaminita. Senhor, ó meu Deus, é em Vós que eu busco meu refúgio. Salvai-me de todos os que me perseguem e livrai-me, para que o inimigo não me arrebate como um leão e me dilacere sem que ninguém me livre. Senhor, ó meu Deus, se acaso fiz isso, se minhas mãos cometeram a iniquidade, se fiz mal ao homem pacífico, se oprimi os que me perseguiam sem motivo, que o inimigo me persegue e me apanhe, que ele me pise viva ao solo e atire a minha honra ao pó. Levantai-vos, Senhor, da vossa cólera. Erguei-vos contra o furor dos que me oprimem. Erguei-vos para me defender numa causa que tomaste a vós. Que a Assembleia das Nações vos circunde, presidia de um trono elevado. O Senhor é o juiz dos povos. Fazem-me justiça, Senhor, segundo o meu justo direito, conforme minha integridade. Ponde fim à malícia dos ímpios e sustentai o direito, ó Deus da justiça, que sondais os corações e os rins. O meu escudo é Deus. Ele salva os que têm o coração reto. Deus é um juiz íntegro, um Deus perpetualmente vingador. Se eles não se corrigem, ele afiará a espada, entesará o arco e os visará. Contra os ímpios apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inflamadas. Eis que o mal está em dores de parto. Concebe a malícia e dá à luz a mentira. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado. Sua malícia recairá em sua própria cabeça, e sua violência se voltará contra sua fronte. Eu, porém, glorificarei o Senhor por sua justiça, e salmodearei o nome do Senhor, o Altíssimo. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo por sua justiça, e salmodearei o nome do Senhor. Amém.